Hoje eu vou falar para vocês sobre uma rotina nova que vai ajudar você a não ter retrabalhos com o Reinf, a nova versão 2.1.2. Então, se você gera o Reinf pelo Proteus, não perde esse vídeo. Vamos lá? Então, o assunto Reinf está em alta. A gente já tem publicado para vocês um vídeo em março, mas ele foi prorrogado. Agora, em agosto, nós fizemos um novo vídeo para vocês e tem batido todos os nossos recordes de downloads, de visualizações, de curtidas, de comentários. Ou seja, é um assunto que vai afetar a grande maioria de vocês. Mas a gente entende também que não vai afetar todo mundo. Por isso, o que a gente está querendo fazer? A gente está pensando em gravar um curso para vocês mais detalhado, com mais informações sobre Reinf. A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo um link para você se cadastrar nessa lista especial, nessa lista VIP, para que todos os assuntos que nós tivermos sobre Reinf, a gente priorize e inclua você nessa lista. Combinado? Isso vai servir também, caso a gente decida concretizar a gravação do curso ou um material específico sobre Reinf, você também vai ser avisado em primeira mão. Combinado? Então, vamos lá. Não perde essa oportunidade. A gente sabe que é uma dificuldade que vai passar todo mundo e a gente, estando junto, consegue se ajudar melhor. Não é verdade? Então, vá lá. Se esse assunto Reinf te interessa, se inscreva no link aqui abaixo do vídeo para a gente te manter avisado sobre as novidades do Reinf e sobre o lançamento do curso. Então, vamos lá. Como tratar notas e títulos lançados antes da atualização? Isso mesmo. Naquele vídeo lá de março, eu mostrei para vocês que a forma que a TOTOS orientava naquela época seria o seguinte. Se eu já lancei uma nota, se eu já lancei um título antes da virada e antes da atualização, logo, ele não vai ter lá a natureza de rendimento, certo? Então, ele não vai para o TAF e ele não vai para o Reinf. E isso ia gerar retrabalhos. Qual eram as duas opções que a TOTOS dava naquela época, né? Ou você ia no TAF e lançava tudo manualmente, ou você excluía a nota e lançava novamente após a atualização com as informações novas, certo? Era bem chato, bem trabalhoso. O que a TOTOS fez? E a gente está divulgando aqui para vocês. Uma rotina que vai ajudar a evitar esse retrabalho que a gente ia ter. Então, como vincular e enviar o bloco 40 dessas notas e desses títulos que foram lançados antes da atualização e que provavelmente serão baixados, né? Já que o fato gerador da maioria deles é a baixa e que vão ser baixados agora durante o mês de setembro. Como essa rotina vai te ajudar? Eu trouxe aqui para vocês o print, certo? Diretamente do site da TOTOS com as orientações deles. Como eu falei para vocês, as opções que eles davam antes eram essas aqui. Ou vai incluir novamente atendendo as pré-condições do bloco 40. Ou você vai e lança os dados diretamente no TAF. Observe que aqui embaixo apareceu mais uma opção. executar um ajuste de base de dados para reprocessar os dados e popular as tabelas, né? No caso aqui, a FKW e a DHR, certo? Então, clicando aqui nesse link é que ele vai dar mais informações de como você vai utilizar essa rotina. Observa que aqui embaixo ele detalhava até mesmo qual seria a forma de incluir diretamente no TAF. Olha que trabalhosinho, né? Nota fiscal de rotina, a TAFA 62. Se fosse título, a TAFA 448 com retenção de R. Se fosse PIS com ofício SL, a TAFA 535. Então, para ajudar a gente, para evitar esses retrabalhos, a TOTOS desenvolveu essa rotina aqui, que ele chama de rotina de ajuste de base de dados. Antes de mais nada, baixe o material de apoio. Lá vai estar o link com as orientações do passo a passo e todas as informações sobre o REINF para te ajudar nessa jornada. Tá bom? O link também vai estar aqui embaixo do vídeo. Então, o que você vai precisar fazer? A rotina é a underline fixe, REINF. Então, você primeiro vai ter que baixar o material lá. Lembra do material de apoio, o link vai estar lá. Você vai ter que compilar. Nesse material, ele vem apenas um fonte. Então, você vai compilar. Esse fonte pode ser adaptado. Por quê? Lá, eles amarraram que os lançamentos, seja de nota ou seja de título, eles sejam com a data de 2022. Então, tudo que for de 2022 em diante, esse fonte vai compatibilizar, certo? Para ter as informações do bloco 40. Ah, mas eu não quero 2022, eu quero só 2023. Então, você vai lá, vai alterar esse fonte, vai compilar na sua base, ok? Então, é um pontapé inicial que a TOTUS está dando, mas você pode fazer as adaptações nele. Combinado? Então, vamos lá. Outro ponto importante é que, após a compilação, antes de você rodar, você tem que se certificar de que as pré-condições, né? O cadastro de produto, as naturezas de rendimento, elas estejam preenchidas, certo? Tanto nos produtos envolvidos, como na natureza financeira envolvida, certo? O campo natureza de rendimento tem que estar preenchido. Checou? Está preenchido? Está compilado? Vamos rodar. Então, vamos rodar a rotina, o underline fixe re-inf, como eu falei. Você vai colocar ela no programa inicial do teu Smart Client, conforme você está vendo aqui nesse print, certo? Ela foi feita de forma bem simples, para ser rodada apenas na implantação, né? Para a utilização do re-inf versão 2.1.2. Então, você vai colocar essa chamada no programa inicial, o underline fixe re-inf, vai dar ok e ele vai fazer o processamento. Não vai aparecer uma barra de contagem, não vai avisar que foi finalizado, certo? Então, você vai ter que aguardar e observar. Como que eu fiz junto com a minha equipe aqui? Para acompanhar o resultado. Até porque, se a gente deixar o fonte padrão, pegando tudo de 2022 em diante, é bastante tempo. Então, dependendo do tamanho da tua base, pode demorar a rodar. Então, como a gente fez para acompanhar. Então, eu vou mostrar o print para vocês do resultado de duas queries. Essas queries também, para ajudar vocês, eu vou deixar disponível lá no material de apoio. Então, não perde. Acessa lá. Baixe material de apoio para poder te ajudar nessa missão. Então, nessa query, eu rodando ela antes de rodar, você observa aqui que as notas já agora de 31 de agosto, elas já estavam com a natureza de rendimento. Esse exemplo aqui é de uma nota, certo? E observe que as outras, não, tudo no vazio. Está vendo aqui? Então, era para isso que a rotina vinha servir. O que é que eu fiz? Fiquei rodando a query para observar o andamento. E observe que ela vai preenchendo. Certo? Então, vai ajudar bastante você a acompanhar. Se a sua base tiver poucas movimentações, é mais tranquilo. Isso vai você rodar, entrar no Proteus novamente e verificar se as tabelas já estão alimentadas, visualizando por cima mesmo com acesso de usuário, caso você não tenha acesso a fazer queries nesse banco. Certo? Então, mais uma dica quente que vai estar lá no material de apoio. Então, eu trouxe de volta aqui para vocês quais são as pré-condições, né? Quais são os deveres de casa que vocês têm que fazer, a revisão dos cadastros dos produtos, das naturezas, dos fornecedores, porque vocês vão precisar estar com tudo isso ok, até mesmo antes de usar, né? Essa rotina que vai te ajudar a evitar aí retrabalhos e lançar notas para que elas cheguem até o bloco 40, certo? Lembrando que essa rotina serve tanto para notas quanto para títulos. É isso que a gente queria passar para vocês. Eu queria aproveitar e reiterar a nossa missão de manter vocês atualizados. Então, se inscrevam, aproveitem essa oportunidade, né? Da gente estar sempre informando coisas sobre Renfe para vocês. Vai estar o link aí. Então, se rolar curso, quer ser avisado, aproveita, acessa o link, se inscreva para ser avisado de tudo em primeira mão. Tem sido um grande desafio para a gente do Mundo Proteus se manter atualizado com tantas mudanças. E nós aqui da User Function estamos com essa missão, né? De manter vocês atualizados. Então, se inscreve aí, ativa o sininho para ser avisado sobre as novidades do Mundo Proteus. Não deixa de deixar o teu like, teve dúvida, usa a rotina de comentários. A gente está se esforçando bastante para acompanhar todos eles. Aproveita e avisa para os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!